o 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 branco e aí eu fiz uma saladinha de fruta só que eu cozinhei dois ovinhos pra botar embaixo porque se eu ficasse até de noite na rua eu não quero comer porcaria então eu cozinhei dois ovinhos e o ovo ainda tava morninho e eu botei embaixo e eu acho que a minha salada de fruta virou chorume olha o cheiro olha o cheiro de fruta olha o cheiro que delícia cheiro vamos ver se cozinhou mas não cozinhou não não tá boa mas o cheiro tá uma delícia é cheiro de salada de fruta tu quer que salada de fruta tem cheiro de que? de cocô? hum hum eu vou provar se tiver com cheiro de choro gosto de choro meu não sei como é que eu gosto de choro meu mas deve ser ruim né trame de vácuo provado? agora eu sou fitness Matheus eu peguei até uma vinha fitness meu Deus meu eu falava do carro do janta agora eu entendo como porquê que fica uma bagunça aí olha tá uma bagunça já primeiro dia eu vou me organizar tô vendo eu preciso receber meu próximo salário do outubro pra comprar uns berguedetes agora eu já tô dura tem dia só tem dia só pra comprar comida alguma jeito não dá mais pra comprar coisa na rua tem que trazer pronta eu tenho que pagar o carro eu tenho que pagar o carro eu tenho que pagar o carro e agora não posso mais ficar comprando bocadinho na rua parece que ela vai me emitir a fitness vamos comer Matheus? vamos então depois vamos lá buscar os gatinhos verdade ai meu Deus nossa o tamanho do morro meu Matheus eu não quero pô dá pra ver boneário inteiro né também eu detesto morro sabia? eu tenho trauma de criança de morro os anos eu já ia descer aqui nossa ia parar ali em cima da lombada colocar a lombada assim ia dar uns três mortais e depois parar em pé tem o ai pude ai tô triste não consegui pegar os gatinhos ela falou filhotinho aham eu imaginei que era recém desmamado sim e não é os gatinhos já estão grandinhos já tem uns três quatro meses pra cima já são bem grandinhos e ai são gatos que não estão acostumados com gente são da mata nunca deixaram é são do mato mesmo são lindo lindo mas nunca deixaram as pessoas chegarem perto dai tipo ainda mais a gente que eles nunca viram né ai eu não quis filmar porque né tava na casa de uma pessoa que já não me conhece e tudo mais mas não vou filmar né gente é um pouquinho de semancol né mas enfim o que que eu vou tentar fazer ah eu vou no mercado ver se a junta quiser voltar aqui mais tarde pra nós tentar ver se pega ó bonito entrando tudo não ai mata uma desgraça dessa vamos saber né é isso ai galera não deu certo dos gatinhos oi não foi dessa vez é porque não era pra ser esses né tudo na vida é tudo na vida do ar tá quente Matheus eu to morrendo de calor porque o ar não tá ligado tá meu Deus é porque o ar não tá ligado porque tá fio agora agora eu liguei tá muito obrigada preciso me adaptar a esse carro só o primeiro dia é isso ai galera não deu pra pegar os gatinhos agora eu vou no mercado comprar ração pro meu outro gato que tá lá que ainda está sem comida comprar comida pros meus outros gatos humanos né né arroz feijão o que que eu vou fazer agora ah vou comer ovo porque eu to com fome não eu comi aquela saladinha de fruta agora já tá me dando fome de verdade mas vai comer ovo né no carro agora eu vou comer ovo antes de ir no mercado claro porque deve ter fila no mercado eu não posso chegar em casa com fome cheiro bom que eu ficar no carro novo se não eu vou comer pão e coisarada e eu to de dieta eu não posso comer pão e agora é aquele trânsito zica de banana zica já porque tentaram roubar uma loja ali não não é só por isso porque o trânsito e esse horário é uma merda mesmo tô com fome mas eu estou morrendo de fome só não tem noção só aquela saladinha de fruta ali tá aqui é de dieta é de dieta aqui é de dieta aqui fora ai meu deus ai meu deus tu vai comer aí ai porque não come em casa não até não cheguei em casa olha o trânsito que tá olha a lerdeza mostra bem aí ó tá devagar é verdade lá pra frente tá parado lá tô vendo as luzinhas lá ó vou comer minha segunda parte tem segunda parte a marmita eu falei que tinha ovo ah não jana não vai comer nossa que cheio de pum meu deus deixa eu te esquentar eu não vou aguentar esperar chegar em casa hoje eu que tenho que aguentar isso chegar em casa daí eu vou tomar um café e comer minha batata doce mil com batata doce ainda tá doido jana ai eu vou fazer janta pros meninos ninguém te aguentou a noite hoje ó gente só pra vocês saberem tá vocês não botam fé em mim né galera aí acha que eu vivo vida de madame né acordei tô acordando cedo agora vou dar almoço pra galera editando abre esse vidro ai meu deus mas eles são muito fesco olha a caatinga de dipum nossa o cheiro acho que subiu mais o cheiro fica o suvento agora como é que eu vou gravar assim? já tá gravando nossa entupiu de água não tá louco entupiu entupiu então eu já vou ter que entrar nessa vida da pitina porque tá gordinho também nossa mas nem no carro carro novo jana carro novo vai cheirar de pum não não depois sai o cheiro é isso aí galera esse foi o nosso dia ainda não acabou mas eu não tenho dança de agora e não acaba mais vai ter partido de 2 porque eu ainda vou passar na academia pagar a academia duvido pra cá eu vou fazer jantos pros meninos e depois eu vou pra academia duvido muito esse eu pago pra ver esse vídeo vai terminar aqui porque senão vai ser muito longo entendeu? é isso aí valeu tchau até na academia não vou gravar a academia eu não vou gravar a academia tem que provar tem que provar tem que provar pra nós um trechinho amanhã eu faço um vídeo na academia ó aí eu concordo amanhã não vai era hoje não amanhã eu faço um vídeo só depois disso tá bom sim tem que comprar roupa na academia aham deu? eu vou pedir tô vendo tô assistindo tudo isso? quase vou